Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui no carro da família Landin com a Fabiana Landin com a Poliana Landin e com a Ana Landin do Landin só eu que sou a Cecília mesmo e é nóis mas um dia ela vai ser Cybele, Cecília e Landin hoje vai casar com quem? Com você? vai, vai sim e gente, hoje eu tô aqui com elas pra dar aquela ajudinha porque amiga pra essas coisas e hoje é a véspera do aniversário da Fab que no caso vai ser amanhã o aniversário dela e hoje é o dia de super correria tem os términos de preparativos pro aniversário dela que é buscar o vestido que eu vou ver o vestido em primeira mão ela tá assim manda foto do vestido pra mim eu não mandei não mandou, mas hoje eu vou olhar assim na minha frente ela é vestida linda e maravilhosa eu falei, meu Deus e vocês não vão poder ver pena só vai ver no vlog do aniversário dela e hoje também a gente tem que finalizar as lembrancinhas buscar mais algumas coisinhas eu acho que a Fabi vai fazer a unha dela porque amanhã ela tem que estar arrasando na festa então se você quer ver o vlog só continuar assistindo né Fabi chegamos aqui pra buscar o vestido da Fabi vou pegar ele tô ansiosa pra ver meu Deus tá ansiosa com certeza olha aqui o vestido dela ali ó meu Deus Fabi a Fabi vai casar gente olha o vestido dela gente como eu já disse eu não vou mostrar o vestido da Fabi pra vocês tá porque vocês vão ver no vlog do aniversário dela ela já é pronta linda e maravilha Charles a Fabi acabou de ser chamada pra experimentar o vestido eu vou ver o vestido dela gente a Fabi vai experimentar o vestido agora eu não vou entrar vou entrar sim que lindo vai lá meu Deus eu não acredito que lindo gente eu não vou mostrar mas ele tá lindo e maravilhoso gente eu mostrei um pouco pra vocês pra mostrar um pouquinho da curiosidade de vocês né mas ficou lindo meu Deus gente já pegou o vestido eu tô com ele aqui na mão vou mostrar rapidão vou mostrar rapidão hein Fabi 1, 2, 3 e pronto já foi você tá ansiosa Fábio pra sua festa? imagina imagina né só tô morrendo aqui de ansiosidade gente a tia Ana e a Fabi estão no salão a Fabi tá fazendo as unhas a tia Ana tá fazendo o cabelo porque amanhã né é a festa a festa estão fazendo um dia de princesa a gente tá indo no salão agora ver como elas estão porque é pertinho da casa da Poli tá aqui dentro oi Fabi oi Fabi o pedido do pedo também oi 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 a gente parou aqui tomar açaí dá oi Rafa oi 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 tá fazendo o pimentão tô vermelho quando eu pego com calor tô vermelho bem lindo isso natural chegou os açaí já tô comendo o meu chegou por hoje por isso que o meu já tá assim é o meu também aqui aqui humm que delícia hein meu Deus a gente vale dar uma uva ó virou de esputa boa gente a tia Ana foi buscar a gente lá na açaí a gente já tá aqui na casa da Poli olha a florzinha que tá toda amassada mas ninguém liga nós acabamos de açaí nós acabamos de assar no açaí nós acabamos de açaí a gente nós acabamos de açaí do açaí de sair do açaí e agora a gente tá indo no shopping pegar algumas coisas pro aniversário da a 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 Ela tá aí com uma bexiga no cabelo. Eu nem tinha visto. Gente, eu e a Pauli estamos aqui no shopping. Viemos buscar mais coisinhas do que o Niverdafato. Verdade. Sentiu uma leve espiadinha. Ai, meu Deus. Deve estar muito bom. Olha o cheiro. Nossa. Que pena que vocês não podem sentir o cheiro. O que eu tava passando e a gente tava tentando subir aí. Só sem subir a pombeta. Gente, que delícia. O cheiro tá muito bom. Muito bom. Agora a gente vai ensaiar a coreografia do aniversário da Fábio. Que eu fiz. Todo mundo deu palpite, mas a maioria a Pauli fez. E a gente tá vestido de unicórnio lá no canal da Fábio. No vlog do aniversário dela. Então, vejam aí. A gente saia. Vai lá e solta o cheiro. Olha a nossa dança. A gente tá vestido de um... A gente tá vestido de um... Olha que linda Essas sacolinhas Tem feito o Fabiano aqui uma montadinha Os convidados vão levar Ao final da festa Pra casa Vai estar uns docinhos aqui dentro Tem branca, azul e rosa Olha que linda Unicórnio Aí aqui tem alguns doces Alguns vão colocar dentro dessa sacolinha E a tia Ana Olha que fez coisas lindas Olha que tanto Então gente, eu vou terminar o vlog por aqui Com a sacolinha linda e maravilhosa Porque a correria da véspera de aniversário da Fab Acabou finalmente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu gostei Inscreva-se no canal aqui embaixo Dê like aqui embaixo também Então beijo, tchau